Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem fala é o Fábio. E hoje vamos continuar a nossa série de South Park, a Stick of the Truth. Do ponto que a gente parou, estamos... Estamos aqui subindo? Estamos aqui na escola, na batalha com os Elfos, seria teoricamente a batalha final. Algo do gênero. Mas acho que o jogo vai entrar no começo, tem muita coisa para a gente fazer, então algo vai acontecer. Já era. Rapidinho. Mais novos pedidos de amizades aí. Pio e fos. Um armarinho para a gente pegar aqui. Banheiro, um asco... Nada. Nada. Beleza. Vamos continuar. Cara, o jogo é muito bom. Isso é isso. Você tem a honra de liderar o final assalto, Commander. Vamos lá quinta série. Oh, hey, é o Lennywink. Ha! Lennywink. Ah, é muito bom. Vamos pegar aqui. Sempre explorando os cenários. Para ver se a gente não esqueceu mais nada. Temos até o Lennywink no nosso Facebook. Beleza, galera. Explorando. Tchau. 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 Opa, caiu, mas eu fico com o cartão. Só você? Que? Get the baby! Vamos usar aqui. Vamos nos curar e errei o pulo, que pena. Vamos lá, essa batalha com o chefe vai demorar. Eu ainda não entendo como Cartman fez você pensar que ele era legal. Cara, eu vou causar dano nele. Cara, eu vou perder um ataque aqui. Mas é importante. Vou de novo. E aí, fodeu. 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 Oh, que beleza. E aí, fodeu. 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 O que é isso? O que é o momento que é, senhor? É muito longe do seu quarto! Oh, é longe do nosso quarto? Mano, eu vou conseguir! Clyde, é longe do seu quarto! Ok, desculpe, pai! Muito bom! Agora é hora de dormir, né? Voltar para casa! Eu nunca lembro qual que é a minha casa, está aqui do lado! Muito próximo! Vamos embora para casa! Teremos mais uma noite daquela? Será que teremos mais uma noite daquelas? Está cheio aqui e tal... Chegamos! Bem, olá, olá! Você perdeu a notícia! Parece que vamos ter o maior Taco Bell na nossa nova cidade! A mamãe e o pai espetávamos na sua página Facebook e vimos que você está fazendo muitos amigos! Por que não nos diga? É isso aí! Não? Ok! Bem, está tarde, garota! Vamos lá para a cama e eu vou estar lá para você entrar! A sua mãe disse, vá para a cama! Agora, faça isso antes de você ficar acertado! Vamos embora! Antes de dormir, eu vou fazer um quartizinho aqui que eu vou melhorar o personagem! Voltei galera! Vamos dormir! Dei uma melhoradinha! Troquei o personagem! Não sei tudo! E vamos para mais uma noite! Vamos ver o que vai acontecer! Beleza! A gente começa lutando! Que bom! Ah! Não foi difícil não, hein! Ah, eu sabia que a gente ia poder se encolher! Dê-me o que você está morto! Não é isso! Não é isso! Magic, f***! Não é isso! Ah! Jesus, f***! Agora eu vou atacar ele, cara! Não está ainda aqui dentro! Você é um f***! Você está com medo! Eu espero que eu vou passar mais tempo com a gente! Ai! Quase morrendo! Morreu! Beleza! Beleza! Tá! Deixa eu colocar minha roupa de novo! Espera aí! Voltei! Agora a gente entra para lugares pequenos! Botei a roupa de novo! Porque se não ia... Ia dar merda! Ia dar merda! Justamente para ele sentir a porrada! É! Poção P! Já trata a poção! O bom dessa arma é que ela causa sangramento também! E eu poderia ter usado aqui a favor! Mas tá bom! Poção a gente tem! Beleza! Olhem com mais calma o ambiente! Então, eu deveria subir aqui! Não! 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 Eu só às vezes... Eu acho que... Devemos dizer a verdade! Por quê? Para que ele possa reivindicar tudo na cabeça? É melhor que ele não se lembre! Mas... Se ele realmente tem esse... Pelo menos ele vai descobrir novamente de sua própria! E depois eles tentam usar ele para seu pelo e ele vai ser uma arma! Eles não vão parar de procurar por ele! Nós temos que manter tudo em segredo! Mesmo de ele! Eu estou tão frazada! Você só... Fazer amor para mim? Claro que eu vou, caralho! Vamos vazar daqui, né? Vamos lá! Vamos... Tá, vamos ver se vocês botam muito. Eu vou morrer agora. Moção de cor é grande. Quase morremos. Vamos pegar mais uma poção, sempre vai ser pequeno. E aí a gente vai procurar aqui mesmo. Foi! Já era! Sons! Tá, podia ter matado aqui. Cara, eu tô no fode de ouvido. Tchau! 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 Fácil, veliz. Eu vou acertar aqui porque eu acerto a druid, pôr uns dois de novo não pro saco. Já era filhão, se você tá sangrando já era. Capacete de cueca, vamos embora daqui. Eu não vou te mudar de volta, eu não me importo o que você faz comigo. Agora você done, pôr. É hora de fazer um real underpants magico. Os underpants look a little loose. Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, 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 pai! Errei, vamos aumentar de cura aqui. Pai, pai, pai! Caraca, esses caras tem... Matrix! Que merda! Tentando o raio. Aqui vem alguns atores. Tentando. 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 E já era! E agora a gente pode ficar pequena e grande de toda uma vez. Passaram mais um dia, um dia bem... uma noite bem diferente. Ei, garoto, já que muitos dos nossos melhores caras estão mortos por sua mão, você pode nos ajudar a coletar as pantas? Apenas precisamos de um pouco mais para acertar a nossa quota. Caramba, você fez isso! Isso vai um longo caminho para matar todos os nossos amigos. Ok, viramos o amigo do gnome. Todos os gnomos e orfanos que criaram vão te seguramente desculpar agora. Você tem um bom nariz. Todos os gnomos e orfanos que criaram vão seguramente desculpar agora. Ai ai! Vamos ver o que a gente tem de missão agora. Fala com o Kyle no quintal deles sobre como tomar o cajado das mãos de Clyde. Temos problemas aqui com os mendigos. Temos problemas aqui com os mendigos. Pirando caçada com o jingo, esconde-esconde. Canções mágicas que a gente precisa falar. E restaurar o equilíbrio. E agora a gente pode entrar na casa do escravo e pegar a última bandeira. Então vamos vazar. Depois de uma noite bem diferente. Beleza. Pegamos o nosso pai. Mais popular que Jesus. Vai. Estamos ganhando bastante troféu. Quero fazer quase todas as decisões. Há uma reunião de emergência na floresta Elven. Beleza. Vamos ver aqui. A bandeira estava ali. Vocês viram. Eu não tinha percebido ela. Mas a gente vai usar os nossos novos poderes aqui. Podignomo. Vamos entrar. E pegar. Vamos ver se eu... Eu posso usar sonda nesse tamanho? Posso usar sonda nesse tamanho, inclusive. Beleza. Ótimo. Vambora lá. Para a próxima missão. Bom galera. Voltei aqui ó. Essa missão que eu não tinha feito ainda. Boa trabalho. Júnior Algorian. Com todos os sensores em lugar. Eu posso dar uma leitura sobre o meu... Ah! Eu sabia! Estas são definitivamente as leituras do Man-Bear-Pig. Vem comigo. Eu tenho que colocar esses dados na base do Man-Bear-Pig. Vem comigo. 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 Vamos ver. Já descobriu até o seu... Então assim, os desfilifiradores precisamos pegar no sub solo. A gente sabe que tem uma entrada para o subsolo, onde a gente fez aquela missão. Então vamos fazer... Opa, do lado errado. Eu vou para o subsolo de novo. A gente, antes de falar com o Caio e começar o dia novo na missão, a gente, depois dessa noite que a gente teve aí, nós vamos fazer essa secundária. Voltamos dos esgotos, gente. Vamos lá atrás do urso. Instalamos o desfile do brilhador aí para ver achar o bichinho. Vamos apelar com esse tempo. Acho que o disco é mais interessante. Bordeu. Já era o caio. Muito bom. Precisamos voltar e entregar agora os dados para o Al Gore. Só quero fazer um negocinho aqui. Aqui, está vendo? Aqui embaixo tinha esses... A gente não conseguia entrar da primeira vez. Eu acho que vão ter pequenas coisas. Não vão ser muito grandes, não. Mas eu vou voltar lá do Al Gore agora. Voltamos do Al Gore. Dá uns olhé nos zumbis aqui. Boa trabalho. Eu vou deixar você saber de alguma mudança sobre o Manbear Peg. Tenha certeza de compartilhar as notícias no Facebook. Eu sou super serial. Tenha um cuidado para o Manbear Peg. Eu vou contáter você na minha internet quando eu pinpointo o seu local exato. Por enquanto a gente não consegue pegar aqui. Por enquanto a gente não consegue pegar aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver um pouco de missão aqui. Deixa eu dar uma olhada nas missões. Vamos. Bom, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe a favorita. Ajuda bastante o canal. Agradeço demais. Não está inscrito? Se inscreve aí. E não. 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 E deixe seus comentários. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui.